Bem-vindos a mais um mangá review de One Piece dessa vez do capítulo 1042 que acontece ao vivo Todo domingo, meio dia e meia, no nosso One Piece Day na Twitch Compareça! Pô, parecia um radialista agora, hein? Foi bonito, não foi? Foi bonito? É! Pessoal, chega junto no Ao Vivo, não se preocupa caso você não possa comparecer que eu corto e chega no YouTube É uma maneira que eu tive que me adaptar porque a Twitch tá dando muito bom, a galera tá apoiando muito É só vocês verem aqui, ó, a meta de beats passou já nessa live, obrigado a todo mundo Você do YouTube pode apoiar também, aí na descrição tem pix, tem apoia-se, seja membro E vamos lá dissertar, vamos analisar, vamos criticar esse capítulo 1042 de One Piece Que surpreendeu, gente Chocante Eu, inclusive, falei no React que One Piece nunca mais tinha me deixado suando frio Parece que tá tudo se encaminhando, tudo bonitinho, né? Todos os Tobiropo derrotados, todas as calamidades Big Man, agora é o Kaido E o Kaido praticamente venceu o Durufe nesse capítulo Dá pra chegar no veredito? Já agora? Quem arrisca dizer aí no chat? E você pelo YouTube nos comentários Kaido venceu Será? Bom, eu quero falar da capa, quero falar da situação do Drake vs o carinha da CP0 Aqui jaz, um membro da CP0 Falar sobre o povo de Wano e também falar sobre Urufe vs Kaido nas suas mais diversas etapas Vamos falar primeiro sobre a capa Gente Purim Ela tá na capa, tipo Fazendo um biquinho, né? Fazendo uma caretinha E o Oven tá carregando o livro com o Nijionge, tipo Prestes a entrar num dos espelhos da Brulê Que vai teletransportar, vai encaminhar o Oven e o livro mais rapidamente Pra Whole Cake Que é a ilha central de Totland Fica um dia de viagem de navio Da Ilha Cacau, onde eles estão no momento E a gente tá situando vocês geograficamente pra saber Pô, se o salvamento Caso eles forem resgatados e salvos O Nijionge e o Yonge Estando na Ilha Cacau É mais fácil Porque é só vazar da Ilha Cacau que você escapa do território da Big Man Mas pra sair da Ilha Whole Cake Então, como é que eu faço a minha leitura dessa capa? Eu acho que a Purim, do jeito que ela é dissimulada Ela só tá, tipo Ela deu aquele soco E tá com essa cara de emburrada Pra mostrar pros irmãos que ela não gosta Ela, do Nijionge e do Yonge Tá cagando pros Smoke Dane-se a Germa66 Mas no fundo É o lado dissimulado dela Ela quer ajudar E não tá querendo levantar suspeitas E aí Capita, você acha que na derrota de Kaido Ele verá a silhueta de Joy Boy em Luffy? Pode ver a silhueta de Joy Boy, Silvers E também pode ver a silhueta do Roger Né? Eu acho que ele vai ver aquilo E tanto o Kaido quanto a Big Man Caírem perturbados Porque eles nunca chegaram perto do One Piece Irmão Gold Roger alugou um triplex na cabeça da Big Man E do Kaido, né? Obrigado pelo donate E você vai sendo o patrão da live até o momento Porque o maior donate que teve foi de 20 Só que se soma, né? Tu mandou 16 Tinha mandado 4 e 20 Então tu mandou 20 e 20 Obrigado, Silvers Então, gente Eu tô achando que a Purim foi dissimulada O Oven tá olhando pra ela desconfiado Né? E aí o Niji e o Onji Tão indo pra Holy Cake Só que através dos espelhos Você pode usar os espelhos pra ir Caramba, e agora? Pode usar pra voltar Talvez a Purim Capture a Brulê, né? O papel da Brulê é ser capturada, né? E aí a Purim pode trazer Através dos espelhos Eles dois pra Ilha Cacau E não sei Como ela entraria em contato com O Judge Mas Nem precisa Se ela der um barco pra eles dois Eles vazam de lá E encontram a família depois Então eu quero saber O que é que vocês acham Que vai rolar nessa capa da Jerma Que tá interessante Porque, pô Eu amo ver o cílio da Big Man também São personagens bem interessantes Primeira etapa agora Entrando na narrativa do capítulo, né? Drake vs o Carinha Da CP0 Gente, já vamos falar um pouco Desse carinha da CP0 Eu tô achando Que o Kaido Vai pegar esse cara assim E enfiar a cabeça dele Dentro do próprio Entendeu? Eu acho Que no capítulo 1043 One Piece Vai virar Berserk Pro tempo limitado O Kaido Vai ativar o Eclipse Vai chamar o Fento Vai chamar o Void Vai vir o demônio Tudo Comer o couro Desse cara da CP0 Como é que tu pode atrapalhar a minha luta Oh, ué Eu não acredito nisso Kaido revoltado Acabou Acabou Está morto Membro da CP0 Cujo nome ainda não sabemos Está morto Gente Vocês lembram né Ferido versus ferido O Drake levantou E foi contra o cara da CP0 de novo Tem Uma trocação de diálogo deles Que é interessante Que é o Drake fala Essa é a minha justiça E o cara da CP0 diz Eu te invejo Eu tô achando gente Que há uma espécie de Por assim dizer Uma democracia Dentro da SWORD Enquanto uma unidade militar Você traz seus pensamentos Vamos debater Vamos ver Vamos tratar né A individualidade de cada um dentro Dessa unidade militar da Marinha Né Porque tipo O que é que a gente tem Com a Marinha de uma maneira geral E Principalmente na SHIELD né Que o dever da SHIELD É proteger os Tenyubito E os Gorosei Sem questionar Né Então Tem essa parada Das patentes Obedecer ao superior Não é Então Você não pode ter pensamentos Subversivos Mas por que? Você não pode questionar as ordens Provavelmente foi o Robirute Que mandou a ordem pra esse cara Ele foi lá pra cima Mas ele não queria Só que ele tem que ir Então Há uma diferença É interessante você analisar A Marinha e o governo Pegando como parâmetro SWORD e SHIELD E lembrando né Que A CP0 Que é o SHIELD É do governo E a SWORD É da Marinha Tá bom? Então tipo É aquela parada velho De você Ter que obedecer ao superior E pronto É por isso que O membro da CP0 Tem uma inveja Do Dias Drake Eu preciso obedecer a galera E ele Segue o próprio caminho Ah Em Star Wars Episódio 8 Tem um contraponto Que vem da Leia Que ela diz Que é importante Escutar os mais velhos Numa cadeia de comando Pra ter né Ah Vamos dizer assim Uma ressonância Em questão de como A gente Executa e realiza Nossos objetivos Então tipo Com esse contraponto Parece algo Muito subjetivo Essa parada de Obedecer Desobedecer Mas basicamente Como é que a gente Pode resumir isso? De você tomar Suas decisões Se baseando em Eu não vou ser um babaca Certo? Então tipo Tem momentos Que você precisa Escutar A voz da experiência Como a Leia Nos ensina No episódio 8 De Star Wars E essa leitura A gente pode trazer Pra One Piece também Escuta Escuta o Jimby Rufy Quando o Jimby Diz O que é que você Ainda tem Quando o Rufy Perdeu o Ace Marineford Mas também Você pode ser Subversivo E porra nenhuma Vou escutar ninguém Vamos pra cima Como o Drake foi Depois dessa sequência Toda Tem o povo de Wano Já soltando os balões Gente Só tá corroborando Pra aquilo que a gente Já pensa Dos balões Com os desejos Do povo de Wano Motivarem Tanto o Momonosuke Quanto o Rufy Talvez o Rufy Esteja no modo Camisinha usada Não sei Ou ainda no modo Gear Force Com o olhinho branco Mas aí ele olha Os balões E Vamos pra cima Então É interessante o Oda Ele aqui e ali Dá pitadinhas Do povo de Wano Soltando esses balões E aí a gente vai Pro grande grosso Do capítulo Que é o Rufy Versus Kaido Né Gente Tem umas dicas Praticamente Uns For Shadow Tá ligado Do Kaido Porque tipo Ele fala Ele questiona A trajetória curva Do ataque Da borracha Porque é impossível Se você considera A natureza da borracha Sim meu amigo Você é um dragão Não porque A borracha Na física Cala a boca Meu irmão É um dragão Oxi É tipo Kaido Kaido Ele pega Cadê Cadê Já vai falar Kaide Kaido Ó Kaido Valeu One Piece Oxi Quero levar Não esse negócio É muito viajado Tu é um dragão Filho da mãe Vai ficar Mas é claro Que isso é uma linha De diálogo do Oda Pra já desenvolver Possível Despertar O Rufi Tá atuando De uma maneira Que não faz sentido Em relação A borracha Então gente É muito louco Que isso redefine Parâmetros Até do Guia Force Boundman Vocês lembram Quando o Dolph Lamingo chutou O Rufi E aí Ele vê que Tá lá o hack Do armamento Duro Mas faz Boim De forma E aí uma análise Minha sobre o Boundman Sobre o Guia Force De maneira geral É que O Rufi Juntou As propriedades Da borracha Caso seja borracha Talvez ele tenha Um fruto secreto Que não é borracha Mas por isso Que talvez Redefina os parâmetros De análise Ele pega O hack do armamento E mistura Com as propriedades Da borracha Por isso que ficou mole Mas não Talvez a gente tenha Outra visão Quando a gente descobrir Que o fruto do Rufi Não é a borracha Se O fruto do Rufi For o fruto secreto Beleza? Então tipo O Kaido Ele O Rufi Vai espancando O Kaido No meio dessa luta Mandando Os vetôs Dele de borracha Que não chega nem Se é uma trajetória curva É uma trajetória Vetorial Chega num ponto Vira uma reta Mas enfim Aí gente O Kaido Ele vai pro modo Sedutor Na tradução oficial Ficou Modo mimado Mas o Kaido Tem até um coraçãozinho Não não matou pele Ei Não bate mim não Gente é demais Como o Oda Consegue aplicar humor O capítulo é muito dramático E o Oda consegue aplicar Um baita de humor Um baita de humor Aí eu fico Pô A imagem que eu trago Pro Kaido Na minha paródia É Lasca Né Ei Junho Aí o Oda Ele faz pior que eu Tá ligado Queimando a imagem Do Kaido Lembrando que Há uma diferença Entre a paródia Que eu faço E a dublagem Que a gente tem Na leitura Dos capítulos Semanais Né No mangá React Toda sexta Nove e meia da manhã A minha paródia Vocês conhecem Né Que é o Ei Junho E a dublagem é O Gyuara Já é Como eu imagino A voz dele De uma maneira Mais séria Né Então tem as diferenças E aí O Kaido Diz naquele momento Não pense que você É o único Que pode ver o futuro E aí gente Fica tudo preto Certo Talvez A partir desse exato Momento Tudo Tenha sido o hack Da observação Do Kaido É basicamente Os genjutsu De Naruto Né Do Itachi Não é Pode ser A gente vai falar Mais sobre essas teorias Do que é que pode ter acontecido Mais pra frente Nessa análise E aí o Kaido Usa o modo Bêbado ladrão Mais furtivo E gente É impressionante Porque mesmo no modo Totalmente dragão Ele tá escapando Dos golpes Do Snakeman E eu fiquei chocado E ele ainda Engola o Rufy E manda um Borobreath Gente Que Borobreath A queima roupa O Rufy foi descendo Com o jato Perfurou o Nigashima Podia ter explodido Tudo Porque bate na sala De Yamato Inclusive Yamato pula lá Pra escapar Do Borobreath Podia ter explodido Tudo Eu não sei como não Explodiu E aí o Rufy Vai pro Em vez do Continuar no Snakeman Ele muda pro Boundman Mantendo o Gear Force E vai quicando Lá pra cima O Rufy Ele vem com aquele lado Eu gosto muito De fazer essa análise Sobre o Rufy É uma leitura Muito forte Porque o Rufy Diz Enquanto você tá aqui As pessoas De um ano Não podem nem beber Água limpa Véi Gente O que que é isso? Por favor O que que é isso? O que que eu vou Falar agora Baseado nisso? Dá pra dizer Que não tem Política? Eu até abro Espaço Antes de eu falar Pra vocês pensarem Por conta própria É muito interessante Porque Rufy No caminho Pirata Que difere De um caminho Oficial Que difere De um caminho Militar Ele tá se tornando Um revolucionário E entendendo Problemáticas sociais Quando o Rufy Decide ajudar o Sop Lá no começo De One Piece Contra o bando Do Capitão Kuro Ele decide Ajudar o Sop Porque Pô O Sop provou Que tem coragem Senão a gente Não ia ajudar não Mas ele gostou Do que ele viu No Sop Então o Rufy Ele gosta de ver Né Bril Coragem Mas aqui em um ano Ele tá chocado Com o que tá acontecendo Com o país A galera Tá trabalhando Pra caramba Trabalha escravo O povo não come direito O povo não bebe direito Então O caminho De liberdade Do Rufy Que ele encontrou Não no meio oficial Burlando leis Burlando regras Tendo pensamentos Subversivos Tá encaminhando ele Pra um verdadeiro Revolucionário Isso é muito bonito Isso é muito bonito E tem essa chama De revolução Em cada um da gente Aqui Por isso que o Ampice É tão poderoso E transformador O Kaido Ele vem falando Sobre o povo de Wano O povo sofrido Aí ele vai dizendo As pessoas de Wano Se acostumaram Com a derrota São fracos Que odeiam Violência Que sentem Honra Com a morte Já vi muitos Perdedores assim Com as suas desculpas Esfarrapadas Só que o Rufy diz Os samurais de Wano São fortes E o Kaido ainda Manda a tréplica Ou só fingem Que são fortes Os vencedores Não precisam De epítetos Não precisam De um nomezinho bonito É um eufemismo Então Qual dos dois Você é Rufy Você é forte Ou finge Que é forte Gente O Styler Que tá aqui Assistindo Nossa análise Ele lembrou De um momento Muito legal Antes do Review começar Do Rufy Versus Katakuri Sobre essa parada Dos vencedores Não terem desculpas Tipo Os perdedores Não terem desculpas Enfim O Rufy Ele diz pro Katakuri Quando ele é ferido Sem querer Pela Flampe Ele diz Eu fui descuidado Não tem essa parada De Uma luta limpa Entre piratas Então Como é que O Rufy Vai voltar Depois disso tudo Porque gente O Rufy Manda um Over Kong Gun E Porrada O Acerta o Kaido O Kaido Manda um Hourai Hake Acerta o Rufy O Rufy Sente o Gear Force Escapando dele Vocês veem como tá Já é o último Gear Force Ele sente Que o Gear Force Tá escapando já E ele diz Só mais uma vez Se não for o bastante Eu vou ser derrotado Ou seja Seria o último golpe Do Rufy Ele sente que vai ser O último golpe E aí o carinha da Cip Zero Chega Provando que derrotou O Drake de vez Ou fugiu Sei lá E Segura o Rufy No Takai Duas coisas O Rufy Claro ele se distraiu Um pouco Mas que nem o Kaido Que também se distraiu E aplicou o golpe O Rufy Iria aplicar o golpe Mas além do Rufy Se distrair O cara Da Cip Zero Meio que Segurou um pouquinho Os movimentos dele Né E aí o Kaido Manda o Hourai Hake No reflexo Ele tinha notado Que o cara chegou Mas Já tava na eminência De dar o golpe Pelo reflexo Pelo adrenalina Da luta Eu preciso derrotar Esse menino Deu o golpe Só que aí né Vitória roubada Possível vitória roubada E ele lembra Da vitória roubada Pro Oden Quando o Oden Viu o Momonosuke Que na verdade Era a Kurosumi Higurashi Aquela Kurosumi lá Que o Kaido Até mata posteriormente Que ele ficou revoltado Porque atrapalhou A luta dele com o Oden Então tipo Rolou A mesma coisa Que rolou com o Oden Aconteceu com o Rufy E aí o Kaido Fica chocado Ele sofre Gente É uma carga De informação Muito boa Porque Além Do Rufy Estar explicando Sendo expositivo Que seria o último Movimento dele O Kaido Tá chocado A partir de agora O que que acontece A morte do Karim Da Cip Zero Já tá certa né Não precisa nem ter Ráquida observação Pra saber disso Está morto Vamos entrar No novo Time Skip Eu acho que não É muito improvável Isso Só que jogar Aqui pra Fim de debate Será Que o Kaido Vai esperar o Rufy Depois de bater Nesse cara Kaido vai dar Uma tabocada Que esse cara Vai parar No East Blue Tranquilo Aí depois Eu acho que o Kaido Ele pode sentar E apoiar a clava E apoiar a clava dele No chão E ficar olhando Pro Rufy Perturbado E passar o filminho Do flashback dele Pode ser o momento Do flashback Do Kaido Enquanto ele espera O Rufy voltar Porque ele sabe Que o menino vai voltar Esse moleque Vai voltar Ele não vai dormir Três dias não Ele vai voltar Eu vou esperar ele Será que o Kaido Além de esperar Vai querer Aplicar um Dano nele mesmo Que nem o Katakuri Pra igualar as coisas Eu não acho que o Oda Faria isso Porque poderia ser repetitivo Então eu me apego mais Ao fato do Kaido Esperar Esperar Enquanto pensa No seu flashback Perturbadão Outra coisa Que a gente já citou antes Ele pode ter Visto tudo isso No futuro E aí no meio 43 Quando o cara Da Cip Zero Estiver chegando de verdade Ele dá a tabocada E leva o golpe Do Rufy Seria interessante O Rufy vencer Nessas condições Porque Passou os Bainhas Vermelhas Os Supernovas Yamato O Rufy E ainda assim O Rufy só ganhou Porque Kaido é que se distraiu Com o cara da Cip Zero Seria louco né Seria loucão E vamos escutar O áudio do Elton Vamos ver o que ele tem A dizer aí Sobre esse capítulo Quem tá mandando o áudio Tá participando Do History in the Making Viu Vamos lá Elton Vinsmoke Capítulo 1042 Hoje de One Piece Meus amigos Que capitulaço É incrível Como o Luffy Tá poderoso É muito bonito De ver A forma do Gear Force Snakeman E Baldman Sendo utilizadas Com tanta maestria Pelo capitão Dos chapéus de palha E aquela técnica O Over King Kong Gun Junto com a técnica Suprema também De Kaido Foi lindo Foi lindo De se ver E Kaido Tava na forma Dragão assassino Eu acredito Que ele Diferente do passado Vai matar Naquele momento O integrante Da CIP Zero E Luffy Vai encontrar O balãozinho De Otamar Que vai subir Aos céus E aquilo vai dar Força extra Pra ele Que vai voltar Com seu despertar Pra batalha final Contra Kaido Gostei 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 Das considerações Do Elton Gente E eu gostei Que ele especificou Que o Ruffy Vai ver o balãozinho Da Otamar Gostei disso Eu acho Que o próximo capítulo Se não for visão Do futuro Vai mostrar Tipo O Ruffy Na eminência De perder Do olhinho dele Ficar branco Protagonismo Pode ser encarado Desse jeito Sérgio Total E aí quando ele Ver o balão Ele Sabe Vocês lembram Quando o Ruffy Tava já caído Depois que ele Levou sei lá Quantos Sai Da Irim Rokugan Do Robirute Que aí ele volta Tipo E aí manda o Geto Geteringan E detona o Pronto Mas eu acho Que ele não vai Nem cair Talvez Ele No ar Ele Pegue a força E Tá no Kaido Tá ligado E deu o golpe final É isso É E realmente O Oda Ele utilizou O poder do Ruffy Com muita maestria Como disse o Elton Tava muito bonito De ver A trocação Na luta O Kaido Levando muito golpe O Snakeman É muito Apelon Pra mim É a evolução Do Dos modos Do Gear Force Porque Ele Eu acredito Que tem a mesma potência Mas a velocidade Do Snakeman Exige muito mais Do Ruffy Mas também Aumenta a taxa De efetividade Do acerto Dos golpes Muito bom Muito bom Eu tô louco Ainda bem que Semana que vem Tem um capítulo De One Piece Tô louco Pra ler Pra vocês Na sexta-feira E fazer uma análise Quem tá pelo Youtube Comenta muito E até a próxima E até a próxima